Ela começou a chorar! Sofie, Sofie... Por que você tá chorando? É, por quê? Porque você falou que eu não sei dançar! Mas não precisa chorar não! Você tá parecendo uma menina xolona! Menina xolona? Eu vou cantar tudo pro meu pai! Não! Olha que mais bonito! E o sol tá bem quentinho! Eu acho que eu vou tomar sol! Vou ficar bem aqui tomando sol! Gente, eu entalei! Sofia, me ajuda! Sofia, ajuda aqui! Entalou! Puxa! Puxa! Não, ela tá chamando as outras pessoas! Não, não chama não! Tô com vergonha! Tô com vergonha! Para! Me ajuda! Me ajuda! Puxa a minha mão! Eu tô preso aqui embaixo da cadeira! Puxa a mão, vai! Peraí, eu tô gravando! Tá gravando? Não! Não! Pronto! Sai! Seus malvados! Não! Eu tô gravando um sol! Eu tô gravando um sol! Um solzinho bem gostosinho! Hum! Vai tomar sol, Lokes? Ô, Sofia, você tá tapando o meu sol. Eu sei. Sofia, dá licença, você tá tapando o meu sol aqui. Não. Eu vou ir embora, então, vou embora. Lóquice, vem cá, vem cá. Olha, você tá vendo aquele helicóptero? É o helicóptero, aquele helicóptero grandão. O que você acha de eu não tinha entrar lá? Entrar? Eu quero, eu quero entrar, 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 entrar. Ô, gente, não tem nada aqui. Vai ali, Laquinha, vai, vai. Ali é? Aqui, aqui é? Fui, eu fui. Ô, gente. Ué, gente, não aconteceu nada. Nós estamos no mesmo lugar. Olha só aqui, ó. Estamos no mesmo lugar. Gente, tá muito altinho. Tá muito altinho, gente. Pular? Pular? Eu não... Eu não faço, eu tenho uma piscina de doces, nossa. Tem, não, gente, não... Ai, me empurraram! Tubarão! Tem um tubarão vindo! Tubarão! Tubarão tá vindo! Gente, olha só. Eu peguei um barquinho, gente, que legal! Podem pular e do helicóptero, porque eu vou pegar vocês aqui. Pode cair, vai! Vai! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Pega! Caiu! Ô, tubarão! Que eu vou dar água! Pode pular o próximo, vai! Pula o próximo! Agora eu pego! Vai pra trás! Caiu! Ô, tubarão! Ô, gente, vocês sabem de quem que é esse barco? Não! É do meu tio! É do meu tio! Eu duvido que esteja! É sim! É do meu tio! Duvido! Vocês estão vendo essa salinha aqui? É a salinha do capitão! É do capitão! E eu tenho a chave pra entrar! Eu duvido! Desce, ó! Eu vou entrar! Entrei! Ué! Não! Não! Eu duvido! Eu não entrou! Tem que pagar a Robux pra entrar lá dentro! Tá bom! Vamos entrar, gente! Ó! Comprei, comprei! Agora! Agora eu vou entrar! Pronto! Eu tô na sala do capitão, viu? Agora o Loquinho é o capitão do navio! Loquiz! Loquiz! Olha na janela! Dá licença, Davi! Você tá no meio, Davi! Como é que eu vou dirigir com você no meio? Dá licença! Ô, gente! Olha só! Nós temos um quartinho! Esse é o quartinho do Loquiz! Só o Loquiz pode entrar! Só o Loquiz pode entrar! Não! Sai! Sai do meu quartinho! Esse quartinho só tem uma caminha! Não dá pra todo mundo dar! Como é que vai caber tudo? É minha! É minha! E aonde que o Loquiz vai dormir? Do chão! Todas as peçainhas tem um quartinho! Eu vou ficar no quartinho da missa! Vamos! Vamos pular na caminha! Pular! Pula! Pula! Oi, gente! Olha o que tem aqui também! É uma pistinha de dança! Esse é o Loquinho fazendo a dancinha do bracinho da cabecinha! T~~ Tu~~ Eu também tenho! Ih, viu? Ih, ih! É bem legal! Olha, Caminha! Eu também sei dançar! Você sabe dançar? Vai, mostra! Aqui, olha! Tô dançando! Dançando! Você tá só pulando! Parece um canguruzinho pulando! Ué, 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 ela começou a chorar. Tadinha! Sofie, Sofie. Por que você tá chorando? É, por quê? Porque você falou que eu não sei dançar. Mas não precisa chorar não, você tá parecendo uma menina xolona. Menina xolona? Eu vou contar tudo pro meu pai. Não, não, não conta pro seu papai não, Sofie, por favor, não conta não. O papai da Sofia é muito bravinho, gente. Não conta não, Sofia. Sofia, você sabe dançar sim, você dança muito bem, por favor, não conta não. É, por favor. Você não tá melhor do que todo mundo. Isso, melhor do que todo mundo, viu? Tá bom? É, é, melhor do que todo mundo. É. É. Super. Olha, gente, é uma piscina que fica na ponta do barquinho. Olha só. Ô, Miss, por que você tá com a linguinha pra fora? Você, por acaso, chupou picolé? Sim, chupei. É, por que você tá com a linguinha pra fora igual um cachorrinho? Loquinho, Loquinho. Oi. Que tal a gente brincar de uma brincadeira bem legal? Cabra cega. Cabra cega? Cabra cega é aquela que eu fecho o olho e vocês vão falando pra onde eu tenho que ir? É, isso mesmo. Tá, tá bom. O Loquinho vai fechar o olho. Pronto, fechei o olhinho. Pra onde eu vou? Vem cá. Vem cá. Pra frente? Tô indo. É, pra frente. Para, para, para. Ah, e agora? Vira a esquerda. A esquerda? É. Tá, virei. Não, a outra esquerda. A outra esquerda? Tá. É. Vai, vai, vai. Vai reto, vai reto. Tô reto. Ah, bateu, bateu. E agora? Vai, vai indo, vai indo, vai indo. Vai indo. Esquerda. 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 Ah, bateu de novo. Vai reto, vai reto. Vai reto. Vai reto. Tá, tô indo reto. Esquerda. Tá, parei. Reto. Tá, tô indo reto. Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Ok. Tá. Agora você sobe. Sobe. Vai, sobe. Gente, eu tô subindo aonde, gente? Só sobe. Só sobe. Tá, pronto. E agora? Vai reto, vai reto. Vai reto, vai reto. Tá, tô indo. Tá. Oi, gente. Mas cadê a cabra? Cadê a cabra? Cadê a cabra? Tá. Mas um pouquinho. Tá. Parei. Agora pula pra frente e abre o olho. Pulei. Ah, gente. Eu caí na aguinha. Agora eu tô todo molhadinho aqui, gente. Joga corda. Gente, tem um tubarão vindo ali, gente. Tubarão vindo. Joga corda. Joga corda. O tubarão tá vindo. A gente joga corda rápido. Gente, olha que legal um restaurante. Eu vou comer. Que legal. Porque eu tô com muita fome. Vou comer. Eu também. Oi. Garçom. 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 Eu tô aqui com as minhas amiguinhas e eu tava aqui. Ah, peraí um minutinho. Vou esperar. Tá. Tá bom. Eu acho que o garçom foi ele, gente. Mas ele já volta, tá bom? Ele já volta. Ele já volta. Garçom. Garçom. Oi, garçom. Oi. A gente tava olhando aqui o cardápio e a gente... Ah, peraí. Um minutinho, peraí. Gente, esse garçom parece que tá demorando muito pra atender, né? Ah, é verdade. É verdade. Garçom. Garçom. Ei. Eu sei. Ah, oi, oi, oi. Agora você tá com um tempinho? Sim, sim. Olha só. Eu vou querer aqui um prato cheio de ostras. Eu vou querer também aqui lagosta, tá? A lagosta você não ferve muito não, tá bom? Aí pode colocar um pouquinho de sal também. Eu quero que você traga dois refrigerantes da Coca-Cola. E é com gelo. Ah, ah, é o quê, o quê? É, é Coca-Cola. Hã? Moça, eu presto atenção. Não! Ah, não! Ah, não! Vou embora! Muito ruim esse chefe aqui! Que coisa! Tchau, tchau!